eu não consigo dormir ai quantas moscas o que será que tá acontecendo ai Gabi não sei acho melhor chamar mamãe mamãe crianças o que está acontecendo mamãe o nosso quarto está cheio de moscas moscas que estranho crianças vocês limparam o quarto de vocês ontem claro que sim mamãe a gente sempre deixa o nosso quarto limpejo quem comeu e esqueceu de jogar as migalhas no lixo foi você atrão foi a gente crianças o lugar de lixo é na lixeira e o prato era para ter colocado na pia verdade mamãe nós nos enxercemos e vamos fazer isso agora ao trabalho crianças deve ser por isso que o quarto de vocês está cheio de moscas é verdade mamãe pessoal o lugar de lixo é na lixeira isso ai galerinha não podemos correr no quarto e deixar o lixo no quarto temos que jogar o lixo no lixo é verdade já conseguimos resolver o problema nas moscas é Ai, ah não, tem mosca no nosso quarto Outra vez, de novo não O que pode ser dessa vez? Que cheiro é esse? Pedro, você tomou banho hoje? Sim, Gabi, eu acho que eu me esqueci Gabi, você escovou o dente hoje? Pietro, eu acho que eu esqueci, mas é porque eu estava com um soninho Gabi, eu esqueci de tomar banho e você esqueceu de escovar os dentes Pietro, vamos resolver isso agora Vamos! Até que enfim, banho tomado tem cheirozinho Prontinho, Pietro, já estamos de banho tomado, dentes escovados Vamos, e agora é só dormir Vamos dormir levinho, Gabi Vamos Ah, Gabi, eu não acredito Ainda tem mosca nesse quarto Eu não estou entendendo, Pietro A gente está de banho tomado, dentes escovados Já até levamos no lixo pra lixeira O que mais temos que fazer? Hum, não sei, Gabi Já sei, vamos investigar Tá aqui o cheiro novo, velho Aham, Gabi, eu encontrei de onde está vindo fedor? De onde está vindo fedor, Pietro? Você deixou o meu tênis aqui no quarto É, que fedor Que tamanho chuleca Então está explicado, Pietro Gabi, eu acho que agora a gente vai conseguir dormir Verdade, Pietro E hoje a gente aprendeu muitas coisas importantes Como sempre, cuidar da nossa higiene pessoal E sempre deixar nosso quarto limpinho Pra gente ter uma noite muito tranquila Boa noite, Pietro Boa noite, Gabi Boa noite, pessoal